Peço a Deus deste momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança Eu fui um pasto que viveu feliz Voando livre pelos matagais Bebendo água nas cacimbas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui menino que andou descalço Pulando cordas jogando pinhão Cortando lenha pra fazer o fogo Batendo inchado pra cavar um chão O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança Fui tangerino nas estradas longas Do vale verde que me viu andar Depois tornei-me um cigano errante Que deixa a troca pra poder voltar Na grande ânsia de ter a beleza Da minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria, mas tive tristeza Como era antes, ninguém era mais O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança A casa antiga onde eu me criei Não tem as mesmas portas nem janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas, não são mais aquelas Os meus amigos e os meus parentes Que cultivaram essa terra outrora Os que ficaram estão diferentes E já morreram outros foram embora O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança Deus me conceda que eu volte um dia A terra amada do meu nascimento Onde juntei dor e alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar um meio pra sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Quisera ainda morar e viver Peço a Deus nesse momento Pra um dia me levar onde fui meu nascimento O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança O que não posso tirar nunca da minha lembrança É um pedaço de terra que vivi quando criança Danjo, Amazonas, procelosas, tunas, veloz, sussurrantes E os caudalosos caem volumosos no imortal gigante Manaus se ocultaram como a linda e a área do Itarumã Depois da vitória morreu dando glória ao seu Deus do pão Desce o rio negro, cai no sol limões Suas águas pretas vão dando aos poetas mil inspirações Desce o rio negro, cai no sol limões Suas águas pretas vão dando aos poetas mil inspirações Se ela é vamporama, xeracaporama, fronde o acapul No cedo cheiroso, canta o mavioso meigo irapuru Lá no Tocantins, canta o japonês, trombeta e xingu Os rios romantos saudam com seus cantos o Tupã na sul A Virgem Cabocla deixou o Paraná Vem tirando as fráguas, perfumando as águas do grande alto mar A Virgem Cabocla deixou o Paraná Vem tirando as fráguas, perfumando as águas do grande alto mar Na margem do rio ergue-se o bravinho, o pescador juruma As índias formosas correm pavorosas no Pajé Paituna Vem lá do Peru, percorre o Xingu e Tacunhapé Lá no lago oculto se recorda o vulto do Paitunaré Chora o Curupira, bravo caçador Quando viu Borduna, Sepo, Tapaituna que morreu de amor Chora o Curupira, bravo caçador Quando viu Borduna, Sepo, Tapaituna que morreu de amor Ou, ou, ou Ou, ou, ou Música Tumbam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer Devastação é um monstro que a natureza atropela Essas manchas de queimadas que hoje vimos sobre ela São feridas que os homens fizeram no corpo dela Use as mãos, mude uma planta, erregue o chão, façam com mar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão Que os estalos são gemidos, implorando compaixão As mãos do homem malvado que os matou sem precisão Mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado O homem talvez procure e bota a culpa no machado Ah, e Deus vai perguntar e por quem foi ele amolado Use as mãos, mude uma planta, erregue o chão, façam com mar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Fauna e flora valem mais que o valor que o ouro tem A natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém Ela é mãe dos seres vivos, precisa viver também Os vizinhos, limpe os rios, faça a Deus este favor Floresta é palco das aves, museu de sombra e de flor Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor Use as mãos, mude uma planta, erregue o chão, façam com mar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Mas querem lhe assassinar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Porque eu não deixo o campo e vou morar na cidade Eu sou sertanejo de origem, cabocla, muda meus costumes, não tenho vontade A cidade é rica, mas não tem sossego O campo é saudável, tem mais liberdade Aqui é o berço da minha família A minha história que começou Aquele padarco no fim do baixinho é muito mais velho do que meu avô Aquele coqueiro na margem do rio nasceu de uma muda que mamãe plantou Aquela mangueira do meio da vásia faz parte da nossa fiel parentela No tempo da infância meus tios e tias toda tardezinha iam brincar nela Pela lei das árvores nós somos parentes das outras mangueiras que nasceram dela As galhas corcundas daquela oitica já se acostumaram a me balançar Esses passarinhos que voam felizes são os meus vizinhos morando por mar Toda madrugada eles cantam juntos a canção do dia pra eu acordar Aquelas montanhas que emendam nas nuvens são formas de encantos de antigos reinados Aquelas palmeiras copadas de verde parecem fantasmas de velhos soldados Que estão vigiando o livro do tempo onde estão escritos meus antepassados Aqueles lajeiros em cima e dos outros me servem de escada, janela e divão Ali eu percebo tudo que se passa na aba da serra, no rio e na chão De lá eu contemplo todas as cinco horas o céu nos doando a luz da manhã Ponteio as violas deitado na sombra, faço um travesseiro de folha e raiz As flores me alegram, as plantas me curam, o banho da fonte me deixa feliz Eu não tenho inveja das cidades grandes, eu moro no canto melhor do país Canto a dor da terra e meus irmãos caboclos se emocionam com minha canção Aqui ninguém fala em crime nem guerra, a paz mora dentro do meu coração Por isso agradeço a mãe natureza por ser cantador e viver no sertão Por isso agradeço a mãe natureza por ser cantador e viver no sertão O irapuro da saudade que tanta simplicidade tinha na sua serete Cantava tão inspirado mas num dia inesperado ele foi arrebatado pelo gênio da floresta Ele bebia na fonte das nifas do horizonte onde a floresta existia Depois que se saciava, pulava e se peneirava, abria o bico e cantava com a maior alegria Com sua voz de cantor criava vínculos de amor em todos os corações As índias mais delicadas, bonitas e perfumadas ficavam apaixonadas ouvindo as suas canções Inspirava mil poetas, se ocultava das setas dos temíveis caçadores Por fim o dia passava, a noite se aproximava que ele se acasalhava em ramalhetes de flores O irapuro não sabia que na floresta existia um inimigo fatal Era o gênio assassino que invejava o seu hino com a arma do destino para ler e fazer o mal Um dia o irapuro foi passear noibu que a sorte lhe ofereceu Lá o gênio da traição coberto de ambição com uma seta na mão velozmente apareceu Chegando sem dizer nada, uma seta envenenada atirou no peito seu Alvejou Alvejou-lhe o coração com a arma da traição O velho rei da canção rolou no chão e morreu Hoje naquela floresta não se ouve mais seresta na voz do rei da canção Toda floresta lutou-se até o vento calou-se O velho hipo transformou-se num túmulo de solidão Saiba gênio traiçoeiro que quem mata o ser esteiro um dia morre também Crime não fica escondido grava-se bem Crime não fica escondido grava-se bem no teu sentido Nem que vivas esquecido teu castigo um dia vem Saiba gênio traiçoeiro que quem mata o ser esteiro um dia morre também Crime não fica escondido grava-se bem no teu sentido Nem que vivas esquecido teu castigo um dia vem Teu castigo um dia vem Teu castigo um dia vem Onde vem Eu sou o velho Crise Eu sou o velho Teu castigo um dia veneno Quando a minha prolice indiciava, esse pé de árvore já era nascido. Estima de muitos, lembrança de todos, cofre de saudade de papai querido. Orgulho das árvores, descanso das árvores, sacrário das eras, marca da emoção. Endereço rusco, via indicadora, cenário dos anos, sombra acolhedora, patrimônio estorco de uma geração. Ninguém sabe o dia em que ela nasceu, nem a procedência da sua semente. Poste colossal, de fibres, raízes, ramagens espessas, vivência latente. Flor encantadora, cheiro inconfundível, frutos aromados de puro sabor. Consciência viva, sentimento agudo, não revela nada, mas sabe de tudo. Simbol da humildade, expressão do amor. Firmada no solo, sob o clima úmido, o calor do sol, a luz do luar. Os ventos que sopram, as chuvas que caem, presságios do século, o fenômeno do ar. Fonte de ciência, bases de escritores, aspecto de mongelo e da inspiração. Peso que amedronta, sombra que alivia, fantasma da noite e ornato do dia, vocações poéticas na minha expressão. Sob as suas sombras se realizaram terços cantorias, reisado e leilão. Novenas de maio, missas de natal, contos, piqueniques, súpica e oração. Véspera, alterdúlia, festa de criança, encontro amoroso da adolescência. Conto das histórias que os velhos contaram, os dias consumiram e os tempos guardaram. Mais ilustrações da sua existência. Se o antiecológico tiver a audácia de tumbar seu caule e picar sua rama. Destruir seus frutos, lançar fogo aos galhos remorsos, o afogam na sombra do drama. Cumprir a sentença como o belibete morrerá dizendo nos delírios seus. Cortei uma árvore apaguei uma memória. Cortei uma árvore apaguei uma memória. Seifei uma vida, rasguei uma história, desgostei um povo e ao fim de adeus Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o armandado do patrão Mas quando eu joguei o laço, o boi Grauna falou O que ele me contou foi de corta-coração Mas quando eu joguei o laço, o boi Grauna falou O que ele me contou foi de corta-coração Ele me disse carreiro é triste o destino meu Eu não sei por qual motivo meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo no roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo no roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor, o meu primeiro parceiro Carregava um carro cheio, fazendo posto ao carreiro Quando passava um riacho, me ajoelhava no barro Desatolava o carro, quebrava o tambor Quando passava um riacho, me ajoelhava no barro Desatolava o carro, quebrava o tambor Quem trabalhava comigo, partia por desaforo Cortando meu corpo inteiro com um chicote de couro Ao invés de libertar-me para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador Ao invés de libertar-me para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador Eu sonhei quando dormi, no mesmo som de ouvir Uma voz dizendo vá Vá aquela verde mata Fazer uma serenata na montanha do Pará Eu entrei de mata dentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Por ficar em terra estranha Pedi licença à montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando Vi um índio ali chegando E começou a me falar Atenda o Morubixaba Me acompanha até a taba Que o pajé mandou chamar Ali no mesmo momento Parei o meu instrumento De viver, perdi a fé Com o violão parado pelo índio Fui levado à cabana do pajé O pajé falou comigo Foi dizendo Meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei Ele alegrou-se Uma índia Apaixonou-se E ofertou Meu coração Virei a sua beleza Foi uma grande surpresa Que na vida pude ter Porque a índia era bela Outra índia igual àquela Nunca mais eu hei de ver Ali naquele momento Pedi ela em casamento O pajé não fez questão Casamos mesmo na mata Ouvi uma serenada De viola e de canção Quando a festa terminou O povo se retirou Eu dali saí também Com a índia pela flora Porém nessa mesma hora Acordei e não vi ninguém Quando a festa terminou O povo se retirou Eu dali saí também Com a índia pela flora Porém nessa mesma hora Acordei e não vi ninguém Eu dali saí também Porque não quiseste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado, quem me viu nascer Venham mais depressa, não fique pensando, estou esperando para te mostrar Vou mostrar os rios belos de águas claras e as belezas raras do nosso luar Vou mostrar os rios belos de águas claras e as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata, deixa a cor de prata imensidão E eu fico horas e horas olhando a lua banhando lá no ribeirão Muitos não importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar da série Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando na face da terra Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando na face da terra Quando o sol esquenta, se escutam as cigarras em mil alcazarras na beira da estrada Passam borboletas de variadas cores, procurando as cores já desabrochadas Lá na mata canta toda passarada e lá na paiada pia o chororó O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paior Quando a noite foge logo rompe a aurora, vou dizer agora do amanecer Raios vermelhados, risca o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer Esse pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixa faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor Esse pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixa faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor Quem eu amei não me quis, quem me quis eu não amei Quem me olhou não olhei, olhei quem não me olhou Prezei quem não me prezou, quem me prezou não prezei Quem me amou eu deixei, quem eu amei me deixou Da firmeza em falsidade, essa é meia mal somente Querer quem não quer a gente, é eu que a gente tem Se hoje estou sem ninguém, eu mesmo fui o culpado Quem ama sem ser amado não pode sair-se bem Quem foi falsa me deixou, quem foi firme eu desprezei Na vida nunca pensei de ficar sofrendo assim Perdi um tempo sem fim, por gente falsa esperando Podendo eu estar gostando de quem gostava de mim Descanso na minha vida, só terei depois da morte Ainda não tive sorte com promessas de mulher Se toque lá quem quiser, mas meu viver é um drama Tô desprezo a quem me ama, pra querer quem não me quer A minha boca com sede, na boca que Deus fez nela Aquela boquinha bela, beijando a boca de alguém Eu sozinho, sem ninguém, sem conhecer meu lugar Podendo querer beijar, quem quis me beijar também Amando sem ser amado, se saia lá quem puder Querer quem nunca me quer, perdi os planos que fiz Eu só nunca fui feliz, porque a sorte troquei Quem me quis eu não amei, quem eu amei não me quis Eu só nunca fui feliz, porque a sorte troquei Quem me quis eu não amei, quem eu amei não me quis Quem me quis eu não amei não me quis Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade tornar-se homem também Tem umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida, é você quem vai viver Quer espinhos no começo, aguarde flores do fim Respeite o seu semelhante, siga o bom, não deixe o ruim Por onde você passar, reconheça seu lugar Pra ninguém se envergonhar do filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Pense em Deus, faça o melhor, ame o velho, moça o menor Come em vista do suor que o seu rosto derramar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maioridade quero estar sempre contigo Ensinando bons caminhos e o livrando do perigo Estando perto ou distante não lhe deixo um só instante Porque da agora em diante, além de pai e seu amigo Corra mundos, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmito o que eu ensinei e consiga o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz onde há virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Estando perto ou da galera em inglês Estando perto ou da galera em inglês Estando perto ou da galera em inglês Longe de ti a minha vida é um tormento Todo momento meu destino é chorar Se outro alguém quer melhor a minha sorte Mas outro forte não assume o teu lugar Outra nem pense de ter união comigo Que só contigo eu pretendo me casar E poderá tudo não acontecer Se eu morrer ou se meu bem me abandonar Que alguém te ama, os meus amigos censura Se te procuram eu não quero nem saber Sem ter motivos eu não vou me ciúmar Nem vou brigar sem ter razão pra te perder O meu conforto é teu retrato enfeitiçado Todo manchado de eu beijar por não te ver Meu único sonho é Deus ter nós dois num lar Pra eu te amar e ser amado até morrer Nessa distância pra notícias nossos meios São os correios, carta vai e carta vem Se escrevo, choro, se recebo, que delícia Por ter notícia da mulher que quero bem Se tu não ligas quando alguém te simpatiza Me moraliza, eu me sinto assim também Vindo aos meus olhos, forma usura igual não vejo Pra meu desejo é só tu mesmo e mais ninguém Naquela carta logo após os telegramas Tu me reclamas que eu não fui mais por aí Sofro saudades, o trabalho é quem me prende O mundo entende, cada qual sabe de si Minha querida, tua ausência me maltrata Não és ingrata, apareça por aqui De culpa desses peço até por Jesus Cristo Eu não resisto em viver longe de ti